Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! O Senhor, Ele é bom, eu costumo dizer que o tempo todo o Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Glórias a Deus! Por isso, e tenho certeza que a mão poderosa do nosso Deus tem nos sustentado até aqui, tem nos posto de pé a cada manhã e as suas misericórdias têm se renovado na nossa vida e essa é a causa de nós não sermos consumidos. Entrando nesse exato momento para trazer uma palavra da parte de Deus ao meu e ao teu coração. Então você que veio para ouvir a palavra do Senhor, você que veio para receber de Deus, já chega declarando, Fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve e tenho certeza que o Senhor falará contigo aqui neste lugar. Glória a Jesus, queridos! Olha só, primeiro, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, o YouTube Natália Leandro, passa lá, se inscreva, tem palavra, tem oração, tem encontro com Deus todos os dias. Se você faz parte, coloca aí, eu faço parte do canal no YouTube, coloca, para eu saber que você já está participando. E para você que quer ficar mais pertinho, mais juntinho, não esquece de seguir no Instagram também, tá bom? Confere os stories, lá nós colocamos. Deus, ele não tem esquecido das promessas que te fez, o Senhor não tem te abandonado aí neste lugar, não. Pelo contrário, Deus, ele tem te visto e ele tem cuidado de você e ele tem uma palavra na hora da aflição, ele tem uma palavra na hora da angústia, ele tem uma palavra na hora que o coração está à beira do desespero, ele tem. O Senhor, ele fala contigo, olha o que a palavra de Deus nos diz lá em João, capítulo de número 16, versículo de número 33. Assim diz a palavra de Deus, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Olha aqui, a palavra que está nos falando do relato do próprio Senhor Jesus. Ele estava dizendo assim, sabe por que eu falo convosco? Sabe por que eu falo com vocês? Para que em mim tenhais paz, para que em mim vocês possam ter paz. Queridos, olha aqui, a paz de Cristo, ela é muito interessante, porque a paz de Cristo, ela não significa ausência de guerra, não. Não, a paz de Cristo significa descansar, confiar em Deus, mesmo em meio às batalhas mais ferrenhas, mais travadas. Você está entendendo? Descansar no Senhor é ter paz em Deus, mesmo quando a guerra está travada ao nosso redor. A paz do mundo, ela consiste no intervalo entre duas guerras. Entre duas guerras, o intervalo chama-se paz, mas no Senhor não. Descansar no Senhor, paz é exatamente você descansar, confiar no Deus que você serve mesmo quando a batalha está travada. Mesmo quando o inferno está levantando essa pessoa aí dentro da tua casa para te tirar a paciência. Mesmo, olha aqui, quando palavras duras estão saindo da boca de alguém que você ama. Mesmo quando você sabe que quem você ajudou, quem você quis bem, quem você estendeu a mão, hoje está levantando contra a tua vida. Ainda assim você tem paz, sabe por quê? Na vanabla sunecanta, na brasséria, porque a guerra pode estar travada. Todavia você descansa e confia no Senhor. Todavia você descansa e confia no Senhor. O inimigo, ele conta com o nosso desespero. Ele conta com a nossa desestabilidade. Ele conta com a nossa desestrutura. Ele conta com isso. Ele conta, sabe por quê? Porque o que o inferno quer nos roubar é a paz. Na vanabla sunecanta. Quando nós entramos em desespero, em meio ao campo de batalha, nós de uma certa forma estamos declarando que não confiamos que vamos sair da lei com vitória. Que não acreditamos que Deus está no controle. Que não temos certeza do cumprimento das promessas. Quando nós nos desesperamos e perdemos a paz no meio do campo de batalha, é isso que nós estamos declarando. É isso que nós, com atitudes, estamos falando. Você está entendendo? E, por vezes, atitudes vão falar mais do que as palavras. É. Atitudes vão falar mais do que a palavra. Ah, Ravana abraçona. É por isso que o inferno, ele tenta atingir a tua paz. Tem gente aqui que já percebeu. Às vezes, o dia nem começa direito. Aí já vem problema pra você resolver. Já vem picuinha chegando no teu ouvido. Sabe? Aquela fofoquinha, aquele disse e me disse. Já vem pra tentar encher o teu coração. Às vezes, o dia nem começa direito. Já tem gente tramando contra você. E você fica dizendo. Deus, o que é isso? É o inferno tentando tirar a tua paz. É o inferno tentando te desestabilizar. Mas, nessa hora, você entendeu. E você vai descansar no Senhor. Declara aí nos comentários, em nome de Jesus. Eu descanso em Deus. Eu descanso em Deus. Na vana, na blassor e necana. Eu descanso em Deus. Em nome do Senhor, Jesus. Você vai descansar no Senhor. E onde você está. Talvez você está dizendo assim. Mas, missionário, você não sabe como está na minha casa. A minha casa, olha aqui. Tem alguém que está sendo usado pelo inferno pra tentar me atingir. Pessoas que eu amo. Dentro do meu ministério. Estão se levantando contra a minha vida. Pessoas que eu alimentei. Na vana, na brassoria. Xerene, canta. Pessoas que eu botei debaixo do meu teto. Pessoas que eu deixei de fazer pra mim pra fazer pra elas. Hoje, hoje, está sendo usado pelo inferno pra roubar a minha paz. Aí, o Senhor está dizendo pra você. Você percebeu que o inferno está usando essa pessoa pra tirar a tua paz? Então, agora, descansa em Deus. E declara. Eu confio no Senhor. Dava, dabra, sone, canta. Dava, xere, veneno. E deixa que Deus cuida. Deus cuida. Queridos, olha aqui. Se você ficar parando na tua caminhada. Pra resolver assuntos que você simplesmente só tem que descansar e confiar no Senhor. Você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue. Você nunca vai cantar a vitória que Deus quer que você cante. Você nunca vai receber aquilo que Deus quer que você seja. Deus não quer ver você parando pra bater boca com ninguém, não. Deus não quer ver você, olha aqui, pegando teu celular pra fazer ligação, pra tirar satisfação com ninguém, não. Ah, não, mas é porque foi um traidor, missionário. Ah, não, é porque foi um caluniador. Problema dele. Problema dela. Dava, dabra, sone, canta. Você não vai perder a tua paz por isso. O Senhor não quer ver você de noite botando a tua cabeça no travesseiro e pensando nesse problema, não. Não. Dava, dabra, sone, canta. Cada um é responsável pelas suas próprias escolhas. E cada ação traz uma reação. Não é pra você tá deixando de viver por causa de ninguém, não, viu? Falou mal de você, ou lhe apunhalou pelas costas, lhe traiu, fez isso, fez aquilo outro. Problema dele, problema dela. Vai tratar com Deus. O que o Senhor quer de você é que você descanse. Receba a paz. Vá, dabra, sone. Tem gente que tá tendo problema de saúde por causa disso. Problema de saúde. Enxaqueca terrível. Parece que a tua cabeça vai explodir. O coração parece que vai sair pela boca. A pressão altira. Arra, dabra, sone. Fraqueza, tontura. Tem gente que tem sentido no corpo. Tem gente que tem sentido no físico. Porque não tem conseguido descansar. Satanás tem roubado a tua paz. E o que você tem sentido no corpo, tem vindo como reflexo da tua alma. Você tá entendendo o que o papai tá falando pra você? Você tá entendendo? Olha aqui. João 16, 33. Diz a palavra de Deus. Eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Eu disse isso para que vocês tenham paz. Papai tá dizendo assim. Eu sei da situação. Eu sei o que estão fazendo contra você. Eu sei qual é a causa que estão levantando contra a tua vida. Eu sei o que estão tentando tirar das tuas mãos. Eu sei quem é o traidor aí na história. Eu sei. Eu sei. Olha aqui. Tem gente que tá numa situação tão estreita que parece que todo mundo tá se voltando contra você. Por causa que alguém fez uma reviravolta, uma picuinha, um negócio ali. E tá voltando contra você. E papai tá dizendo. Eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso. E eu revelo pra você pra que você tenha paz. Pra que você descance. Porque eu estou no controle de todas as coisas. O calunhador não vai sair cantando vitória. Olha aqui. Olha aqui o perseguidor não vai sair daí cantando vitória. Não. O mentiroso não vai sair daí cantando vitória. O traidor não vai sair daí cantando vitória. Estão investindo contra a tua casa, contra você, contra a tua família. Estão perdendo tempo. Como eu sempre digo. Estão perdendo sono, tempo, dinheiro. Estão perdendo tudo. Porque tem um Deus que guarda a tua vida. Tem um Deus que zela por você. E Deus tá dizendo pra você. Eu conheço tudo. Descansa. Receba paz aí neste lugar. Tem gente que essa semana até ouviu essa frase. Olha. Pulando tá fazendo magia negra contra a tua vida. Beltrano tá botando teu nome lá na macumba. Esse clã tá tentando tirar o que é teu. E tá fazendo isso. Tá fazendo aquilo outro. Papai tá dizendo pra você. Descansa, minha filha. A noite tem que ser o teu sono mais tranquilo. É. Durante o dia você tem que estar com aquele, ó. De regozijado. De tranquilo. De sereno. Sabe por quê? Porque você tem a certeza que Deus está no controle. Missionária quer dizer que eu tendo paz. Quer dizer que todos os meus problemas serão resolvidos? Não. Quer dizer que eles não vão te destruir. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Não. Você descansar no Senhor não quer dizer que todos os teus problemas, ó. Um piscar de olhos serão resolvidos. Não. Significa que eles não vão conseguir te destruir. Tem gente que tá a ponto de ser destruído. Por causa de um problema no casamento. É. Já não consegue comer. É uma ansiedade. É uma tristeza. É uma angústia. É uma dor no peito. É isso. É aquilo. Olha aqui. Descansar em Deus não significa que nós vamos ter todos os nossos problemas resolvidos de uma hora pra outra. Não. Significa que eles não vão nos destruir. Porque mesmo com a guerra travada, nós continuamos em paz. Na vanabla sorenicanta. Deus tá dizendo pra você. Você não vai ser destruído. Você... Tem gente que tava pra arrancar os cabelos. Não sabia mais o que fazer. Sabe quando você... Quando você... Quando você... Tá com a tua alma tão movimentada que o teu corpo não consegue ficar quieto. Tem gente que tava assim. Tava com a alma tão movimentada, tão inquieta, que o teu corpo tava refletindo o que tá dentro de você. O teu corpo tava externando. Externando aquilo que tá lá dentro da tua alma. Uma inquietude. Um furacão. Um turbilhão. Uma coisa que você não conseguia nem pensar direito. Nem raciocinar direito. Porque a guerra tá grande. Mas Deus tá dizendo pra você nessa hora. Descansa. Você não vai ser destruído por isso. É. Não vai prosperar não. Sabe aquela obra de magia negra que fizeram contra o teu casamento? Vai prosperar não, minha filha. Deus já tá cuidando desse negócio. Sabe aquela obra lá na macumba? Da vanabla surinecanta. Rebracheri andecanta dabrachéi. Botaram lá nome, família. Botaram endereço. Botaram tudo lá. Pois é. Pois vai bater na tua porta e vai voltar pra rua. Porque não vai conseguir entrar. Porque aí dentro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, em nome de Jesus. Já tá cheio do poder de Deus. Da glória de Deus. Anjos acampados aí neste lugar. O inferno vai ter que voltar com a estralha dele. Porque na tua casa não entra. Declara aí. Na minha casa o inimigo não entra. Na minha casa o inimigo não entra. Na minha casa o inimigo não entra. Não entra. Vai ter que voltar. Com tudo aquilo que foi oferecido. Com tudo aquilo que é dele. Com tudo aquilo que ele trouxe pra destruir. Com tudo aquilo que ele trouxe pra matar. Vai voltar. E você como vai tá. Vai tá com o mais sereno possível. Descansando em Deus. Sabendo que Deus é quem reveste a tua casa. É Deus é quem reveste a tua empresa. É. Tem inveja lá. Não tem? Tem inveja no teu trabalho. Ninguém nem sabe o tanto que tu trabalha. Ninguém nem sabe. Olha que às vezes vai dormir de madrugada. E às vezes acorda de madrugada. Navada. Abraçonei. Às vezes durante o dia não tem tempo nem de parar pra tomar um cafezinho. Quando vê já passou hora do almoço. Já passou hora do café da tarde. Já passou. E você não viu. Aí ninguém vê isso, né? Mas o fruto do teu trabalho. Inveja. E faz obra de feitiçaria. Faz obra de macumbaria. Faz obra disso. Obra daquilo. Pra tentar arrancar o que é teu. Mas não vê o quanto você trabalha. Deus tá dizendo. Descansa. Descansa. Porque eu tô revestindo este lugar. Tô revestindo a tua vida. Tô revestindo as obras das tuas mãos. Esse trabalho, né? Venebraçu. Que tem sido alvo de inveja. Tem. Tem gente que tem passado uma luta tão travada. Porque tem gente que não quer te ver prosperar. Nem na área profissional. Nem na área profissional. Querem te ver bem. Querem te ver bem. É uma competição. É uma puxada de tapete. É fechamento de porta. Mas Deus tá dizendo assim. Fica tranquilo. Descansa em mim. Receba paz. Agora. Porque não vai prosperar não. Nenhum mal lançado vai prosperar. Nenhuma obra do inferno vai prosperar. Pra você ter o que você tem hoje. Um preço foi pago. E tem gente que não vê. Pergunta se quer trabalhar como tu trabalhou. Pergunta se quer estudar como você estudou. Pergunta se quer se dedicar como você se dedicou. Pergunta se quer pagar o preço que você pagou. Claro que não quer. Mas quer o que você tem. Mas Deus tá dizendo. Não vai ter. Porque eu estou revertindo o que é teu. Revertindo a tua casa. A tua família. O teu casamento. A tua vida profissional. A tua empresa. A tua loja. O teu estúdio de beleza. O teu comércio. O teu escritório. O teu consultório. Em nome de Jesus. Está. Olha que. acobertado pelo sangue de Cristo. Acobertado. Na vanabla. Na vassorenecanta. Da brachéria. A revenebrasse. E lá fora a guerra pode estar tremenda. A guerra pode estar grande. Mas não deixa ela entrar no teu coração. Tem algo que eu costumo dizer. Eu vou repetir. Porque eu acho que é muito edificante pra nossa vida. Eu costumo dizer que o que afunda o barco. Não é a água ao redor dele. É a água dentro dele. Você tá entendendo o mistério? Você tá entendendo? o que afunda o barco não é a água ao redor do barco, não, o que afunda o barco é a água dentro dele, o que nos destrói não é ter problema não, porque nós temos problema, todos nós temos problema, querido, enquanto tiver fôlego de vida, a gente vai ter problema, a gente vai ter conta pra pagar, a gente vai ter pessoas que tem inveja, a gente vai ter pessoas que torcem conta, enquanto tiver fôlego de vida, essa é a realidade, é, é, eu gostaria de olhar pra você agora e falar, ó, a partir de hoje as coisas vão ser mesmo maravilhosas, você não vai ter problema nenhum na tua vida, a coisa vai ser maravilhosíssima, mas não posso fazer isso, sabe por quê? Porque enquanto tiver fôlego de vida, tem problema, tem problema, mas uma coisa é certa, o que afunda a nossa vida não é ter problemas ao nosso derredor, o que afunda a nossa vida é deixar o problema entrar no nosso coração, deixar entrar na nossa alma, entenda só uma coisa, sabe por que que água ao redor do barco não afunda ele? Porque ele tem estrutura pra passar por cima, é, olha aqui, sabe por que é que a água não afunda o barco quando está fora dele? porque o barco é estruturado, ele foi feito, projetado pra passar por cima das águas, você tá entendendo? Sabe por que que quando o problema fica da porta pra fora do nosso coração, da porta pra fora da nossa alma, não consegue nos destruir? Sabe por quê? porque nós fomos feitos pelo Senhor com estrutura pra suportar, olha o que a palavra de Deus diz, João 16, 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, vai ter, mas vai ficar do lado de fora, olha aqui, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, o Senhor tá dizendo assim, vai ter água ao redor do barco? sempre, sempre, sempre vai ter, olha aqui, mas não vai afundar, porque o barco tem estrutura pra passar por cima, vai ter crise no casamento? Vai, queridos, olha aqui, olha aqui, sempre, algumas maiores, outras menores, algumas mais devastadoras e outras menos, alguns vão ter um tipo de problema específico e outros vão ter outros tipos de problema, claro, a vida a dois sempre é complicada, sempre é difícil, você sempre vai exigir, sempre vai exigir, sempre vai exigir, sempre, a glória de Jesus caiu, sei lá, olha aqui, ó, sempre vai exigir alguma coisa de nós, mas sabe o que é que eu acho tremendo? eu acho tremendo que quando tá do lado de fora, quando não entra no nosso coração, quando não entra na nossa vida, nós conseguimos prevalecer, nós conseguimos sair com vitória, e Deus ele tá falando pra você nessa hora, Deus tá dizendo pra você, nesse exato momento, vai ficar do lado de fora, esse problema, essa crise, vai ficar do lado de fora, pra glória de Deus, você vai ter bom ânimo, vai descansar no Senhor, vai ter paz, e o inferno não vai prevalecer aí, neste lugar, não vai, pra glória do nome do Senhor Jesus, o teu barco não vai afundar, porque a água vai ficar do lado de fora, o teu casamento não vai afundar, porque o problema vai ficar do lado de fora, a tua vida conjugal não vai afundar, porque vai ficar do lado de fora, essa investida do inferno, a tua vida profissional não vai afundar, sabe por quê? Porque você não vai deixar entrar no teu coração, não vai deixar te desestabilizar, estabilizar, não vai, pra glória do nome do Senhor Jesus, tem de bom ânimo aí neste lugar, o Senhor já venceu o mundo, teremos aflições? Teremos, mas sempre teremos um porto seguro, sempre teremos um lugar pra descansar, pra renovar as nossas forças, pra estar em segurança, e onde é esse lugar? Em Jesus, em Jesus, queridos, olha aqui, alguns depositam a sua vida, a sua fé em dinheiro, outros depositam em relacionamentos, outros depositam em status, outros depositam em tantas outras coisas que passam, mas o nosso porto seguro, a nossa confiança é no Senhor, é no Senhor, e eu creio, E eu creio que enquanto você está aí confiando em Deus, o sobrenatural está acontecendo, enquanto você está aí confiando no Senhor, Deus está lhe dando vitória, pra glória do nome dele, vai ter que ficar do lado de fora, água dentro do barco afunda, não deixa entrar no teu coração, não deixa pensamentos pecaminosos entrar no teu coração, não deixa, olha aqui, pensamentos contrários entrar no teu coração, não deixa que as águas entrem na tua vida, no teu barco, porque ele vai afundar desta maneira, mas que eles permaneçam do lado de fora, e mesmo em meio à guerra, nós teremos paz, mesmo em meio ao grande mar, se as águas estão do lado de fora, nós estaremos em segurança, e o nosso barco vai passando por cima das águas, porque tem estrutura, você tem estrutura pra vencer, sim, você tem estrutura pra viver uma restauração, sim, você tem estrutura pra viver uma nova história, sim, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, quem crê nessa palavra, toma posse, confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém, queridos, glória a Deus, olha só, esse vídeo está sendo transmitido ao vivo, tanto pelo Instagram, quanto aqui pelo Facebook, e o nosso celular, que estava pelo Instagram, ele caiu, ele desmoronou, ele desmontou aqui em cima de mim, então, perdão pra quem está no Instagram, e se você não segue lá, siga a Natália Leandro Oficial, tá bom? Glórias a Deus, eu quero orar pra você nessa hora, coloca o teu pedido, tua petição, teu pedido de oração, e juntos vamos clamar ao Senhor neste momento, glória a Deus, Deus, lembrando, não escreveu ainda lá no Facebook, no YouTube, YouTube Natália Leandro, eu estou te esperando lá agora, saindo daqui, corre pra lá, não esquece, tá bom? Oremos em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, pra te adorar, glorificar, bem dizer, enaltecer o teu santo nome, Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá estrutura pra passar por problemas, Deus, o Senhor nos dá estrutura pra passar por crises conjugais e vencê-las, sim, o Senhor nos dá estrutura pra passar por grandes reviravoltas e sair cantando vitória, Deus, obrigada por não nos esquecer, por não nos abandonar, e por falar ao nosso coração pra nos dar paz em meio às lutas, em meio às guerras, toma nossa vida nas tuas mãos, toma nossa casa nas tuas mãos, Ravana, Blasone, Cantadabra, Xerevené, Mené, Jeice, Jeice e Matias, eu quero profetizar sobre você e sobre a tua casa, eu quero profetizar que todo mal lançado contra o teu casamento, contra a tua família cai por terra agora, e em nome do Senhor Jesus, e em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, eu profetizo uma reviravolta aí, viu, eu não sei o que a tua mão não conseguiu alcançar até aqui, mas a mão de Deus já tá operando, sabe uma obra que tá sendo feita, sabe uma obra linda que está sendo concluída, é assim na tua casa, Deus tá dizendo, estou fazendo uma grande obra e não vai ficar pela metade, toma posse, recebe aí pra glória de Deus, na Ravana, Blasone, Cantadabra, Série, Tatiana e Cristina, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre você, que portas começarão a se abrir, sim, sabe por quê? Porque Deus é fiel, Deus tá dizendo, não vou te deixar sem saída, não vou te deixar, Ravana, Blasone, Cantadabra, Nesse Lugar, ai, não, não vou te deixar desta maneira, tem porta abrindo aí, na Ravana, recebe pra glória de Deus, uma porta excelente, em nome de Jesus, pra você e a tua família, recebe pra glória de Deus, meu Deus, eu creio, Pai, que o Senhor tá dando discernimento, sabedoria, tem uma mulher que está orando aqui comigo, que ela tá dizendo assim, eu preciso de sabedoria pra resolver uma situação, eu preciso de sabedoria pra resolver um problema, e papai tá dizendo, estou te dando discernimento e sabedoria, na Ravana, Brasone, Canta, pra você não andar segundo os teus sentimentos, não, Reveneblasso, mas pra você andar segundo a minha palavra, vou mudar muita coisa de lugar, aí, Deveneblaschenekanta, mas o inferno não vai prevalecer sobre o que é teu, tem uma obra de restauração chegando em lares agora, uma obra de restauração chegando em famílias agora, Deus tá dizendo, Navana, o que é teu é meu, e o inferno não vai quebrar, não vai matar, não vai levar, porque eu estou dando livramento, e tem restauração chegando aí, pra glória do nome do Senhor, meu Deus, toma a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa história, assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, se você ir do outro lado, você crê, com muita fé, mas muita fé, confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém, queridos, glórias a Deus, olha só que papai do céu abençoe poderosamente, beijo grande no coração, te amo em Cristo Jesus, fica na paz de Cristo, amém.